Olá, meu querido irmão, minha irmã, a paz do senhor Jesus, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que nesta noite, Deus fale ao seu coração, Deus te traga o renovo espiritual e que você tenha uma noite tranquila pra que você venha dormir em paz, amém? Eu quero trazer uma palavra de fé e de esperança ao seu coração e em seguida nós vamos orar, nós vamos unir a nossa fé e eu tenho certeza, o senhor vai agir em nosso favor. Mas antes de meditarmos aqui na palavra, eu gostaria muito que você se inscrevesse aqui no meu canal, é só você clicar no botão abaixo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, clica nesse sininho também pra você receber as notificações do YouTube no seu celular. Todos os dias, às seis horas da manhã, eu tenho feito uma oração de fé, uma oração pra te abençoar e toda noite, às oito horas da noite, eu tenho colocado aqui uma oração pra também fortalecer a sua vida. Então, vamos começar essa mensagem falando de coisas espirituais, mas nós vamos trazer também pra nossa vida diária e por isso eu quero começar te perguntando, você já esteve em algum lugar onde você tentou conectar o seu celular na internet, mas você não conseguiu porque o sinal estava fraco? É muito frustrante, não é mesmo? Afinal de contas, nós sempre queremos acessar as nossas redes sociais, conversar com alguém que está longe ou ler alguma coisa interessante em algum site e você sabia que a mesma coisa acontece com a nossa fé? Existem momentos na nossa vida em que parece que nós perdemos a conexão com Deus. Nós oramos, lemos a Bíblia e fazemos tudo o que podemos para agradar ao senhor, mas parece que nada muda. Nesse momento, nós não recebemos uma resposta dele, pelo contrário, o nosso coração continua frio, parece que Deus está em silêncio e nós não recebemos nenhum sinal do céu. E quando isso acontece, é muito comum a gente se perguntar, por que que Deus não fala comigo? Por que que Deus não me dá uma resposta logo? Por que será que ele fala com todo mundo e parece que comigo ele não fala nada? Então, nós acabamos nos sentindo perdidos e ficamos sem saber o que fazer. Mas quando isso acontece, a Bíblia nos encoraja a não desanimar e a continuarmos fazendo o que é certo, mesmo sem nenhum sinal de melhora, porque no tempo certo, nós vamos colher as bênçãos que o senhor tem pra nós, amém? O grande problema é que nem todo mundo quer aceitar e entender a forma de Deus agir e se esse for o seu caso, saiba que você precisa aprender a viver pela fé, assim como os homens da Bíblia viviam no passado. Se você quer que Deus responda as suas orações e fale com você, você precisa se adequar ao tempo dele, porque se você quiser soluções imediatas para os seus problemas, você sempre estará ansioso e você logo irá se frustrar. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, você precisa confiar no caráter e na fidelidade do pai, porque só assim você será abençoado e saberá administrar tudo o que ele colocar nas suas mãos. Eu não sei se você sabe, mas é por isso que Deus age tantas vezes no silêncio, porque ele precisa provar a nossa fé e nos amadurecer. Vamos ler comigo uma passagem que está lá em Hebreus capítulo dez do versículo trinta e cinco ao trinta e nove. Olha o que está escrito. Não abra mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia, glória a Deus. Esse texto fala que se você quiser alcançar as promessas de Deus, você precisa fazer a vontade dele, perseverar e não retroceder. Isso é muito importante. O que tem de gente hoje em dia, abandonando os caminhos de Deus, saindo da presença de Deus, porque as orações não foram respondidas, é um número enorme, mas nós não somos daqueles que retrocedem, amém? Então, você precisa continuar caminhando, você precisa continuar acreditando, mesmo que pareça que a sua oração não está valendo nada, porque ela está, mesmo que você não enxergue nada, nenhum sinal, Deus está na sua vida e ele promete que ele vai agir em seu favor, mas desde que seja para o seu bem, para o seu melhor, amém? Então, não importa o tamanho da tempestade, você precisa continuar caminhando pelas águas, assim como o apóstolo Pedro, porque Jesus vai estar bem ali na sua frente, com as mãos estendidas pra te abraçar e pra te dizer que tudo vai ficar bem. Você já parou pra pensar em quantas pessoas deixam de ser abençoadas, porque elas desistiram antes da hora? Por isso, se você está desanimado hoje, não tem problema, o desânimo faz parte da nossa vida, nós vivemos em um mundo cheio de pecado, cheio de notícias ruins, cheio de aflições e o próprio Jesus disse que seria assim, mas nós temos a palavra de Deus, nós temos a oração e é por isso que eu estou aqui pra te encorajar mais uma vez, porque durante muitas vezes da minha caminhada cristã, eu desanimei, eu pensei em parar, pensei em desistir, mas eu estou aqui porque eu tomei a decisão de viver pela fé e não pelos meus sentimentos, porque os nossos sentimentos nos enganam, eles nos levam a fazer coisas erradas, eles nos levam a tomar decisões erradas e por isso a nossa fé não pode estar baseada na emoção, mas sim em uma atitude de crer que Deus é bom, que Deus é fiel e que ele nunca vai nos abandonar. De vez em quando eu fico aqui me lembrando de que muitas das coisas que eu desfruto hoje foram resultado de orações e muitas vezes a gente se esquece, a gente não se lembra daquilo que a gente orou lá atrás, mas Deus é fiel e como lemos nessa palavra de hoje, a nossa perseverança será ricamente recompensada, glória a Deus. Então, eu quero fazer uma oração por você, só que você vai orar junto comigo hoje, tá bom? Você vai de alguma maneira aí, você vai falar, mesmo que seja baixinho ou em pensamento, você vai elevar os seus pensamentos a Deus e você vai pedir perdão pelos seus pecados, você vai agradecer ao senhor principalmente e você vai pedir que o senhor te ajude a continuar crendo, mesmo quando não houver motivos, tá bom? Então, fecha os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por esta noite tão especial, onde eu pude falar um pouco do teu amor, da tua palavra, eu quero te agradecer pela vida de cada irmão e irmã que estão me ouvindo e eu venho te pedir, meu pai, que nesta noite o senhor venha acalmar o nosso coração, tirar toda ansiedade, preocupação, porque o senhor deseja que nós confiemos plenamente no senhor, então meu pai, eu te peço, nos ajude senhor a confiar em ti, em todas as circunstâncias, hoje pra muitos foi um dia tão difícil, um dia tão cansativo, ó Deus, mas eu creio naquilo que a tua palavra diz, que os que esperam no senhor, renovarão as suas forças e subirão com asas como de águias, eles correrão e não se cansarão, então meu pai, eu creio nessa promessa, o senhor vai renovar nesse momento as nossas forças, a nossa esperança, a nossa fé e que a partir de hoje, meu pai, nós possamos orar crendo que o senhor já está movendo o sobrenatural em nosso favor e eu também te peço perdão, meu pai, porque muitas vezes nós não confiamos em ti, muitas vezes agimos pela carne e a tua palavra diz em Romanos oito que aqueles que são guiados pela carne não podem agradar a Deus. Então, meu pai, eu venho te pedir perdão e te pedir força para vencer o pecado, força para vencer os meus medos, minhas dúvidas e que eu possa continuar caminhando pela fé sobre as águas. E eu agora, nesse momento, eu peço em favor de cada um, meu pai, que o senhor mostre a cada um que o teu silêncio não significa que o senhor abandonou essa pessoa e que o senhor não a ama mais, mas que o senhor está trabalhando para que tudo aconteça na vida dela do teu jeito no seu tempo. Então, meu pai, tira toda essa ansiedade quando ela olha pra circunstâncias e ela se desespera, porque não é isso que o senhor tem pra nós. O senhor faz tudo cooperar para o nosso bem, o senhor faz com que tudo aconteça no seu tempo de acordo com a tua fidelidade e a tua palavra nos garante que o senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, eu te peço a Deus que a partir de hoje, as promessas do senhor venham se cumprir na nossa vida e que o senhor nos ajude a continuarmos caminhando pela fé sem depender dos nossos sentimentos e que a cada dia, meu pai, eu possa caminhar junto com os meus irmãos, porque muitos estão sendo fortalecidos, principalmente nesse momento tão difícil. Muitos estão encontrando consolo e paz na tua palavra e nessas orações. Então, eu te louvo, ó Deus, por tudo que o senhor tem feito em nossas vidas e por continuar nos amando, mesmo quando nós erramos e caímos. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, tô tão feliz por esse momento onde você separou esse tempo da sua vida pra buscar o senhor. Você não sabe o quanto isso faz diferença. Você não tem ideia do que acontece no reino espiritual quando você decide orar, abandonar os seus pecados, tomar uma decisão de fé, porque assim Deus vai agindo na sua vida dia após dia. Amém? E não se esqueça de compartilhar esta oração com seus amigos, seus familiares, busque se lembrar de alguém que possa ouvir esta mensagem, talvez um grupo de WhatsApp, talvez pra uma pessoa específica que está passando por momentos difíceis, vamos unir a nossa fé em nome do senhor Jesus. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu desejo que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.